Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, as duas respostas diferentes que o Supremo pode dar para um mesmo assunto. As negociações entre empresas e trabalhadores em determinado assunto, em determinado tema, podem se sobrepor ou não ao que definido na legislação trabalhista. Existem ao menos dois processos em julgamento no STF. No primeiro deles, julgado nesta semana, a maioria do tribunal rejeitou um pedido da Confederação Nacional dos Transportes contra decisões da Justiça Trabalhista. Nesse caso concreto, a Justiça do Trabalho suspendeu parte de um acordo entre transportadoras de carga e motoristas de caminhão, que estabeleciam que a categoria não estava sujeita ao controle de jornada. E essa foi uma decisão do Supremo por seis votos a cinco numa argüição de descumprimento de preceito fundamental, numa DPF. E a gente vai discutir essencialmente isso aqui no programa de hoje. E alguns ministros, como Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli, já disseram que estavam votando assim justamente porque o caso estava sendo decidido numa DPF. Agora o Supremo julga um outro recurso e nós estamos gravando esse programa na quinta-feira de manhã, esse caso retoma hoje à tarde no plenário do STF. E nesse caso específico, trata-se de validade de uma norma coletiva que limitou direitos dos trabalhadores relativo ao tempo gasto entre um deslocamento entre casa e trabalho. Uma empresa de mineração fornece transporte para os seus empregados e por isso não paga, que seria um auxílio-transporte. E aí, neste julgamento, o resultado pode ser diferente, porque Barroso e Toffoli já disseram que devem ser favoráveis à tese de que prevalecem os acordos entre empregados e empregadores a despeito do que previsto na legislação. Para falar sobre essa aparente contradição, o time completo dos sem precedentes, Juliana Cesaro Alvim, da UFMG, Tomás Pereira, da FGV Direito Rio e Diego Werneck, do INSP. Juliana, eu começo com você. A gente, antes de começar a gravar, estava comentando da dificuldade, inclusive, de saber as diferenças dos casos. Parece uma coisa bastante imbricada, mas a gente viu nesse primeiro julgamento uma vitória da ministra Rosa Weber e eu queria que você explicasse o que a ministra Rosa fez e por que ela não deu essa vitória, digamos assim, para o ministro Gilmar Mendes nessa ADPF. Olá, Recondo, Diego Tomás. Pois é, a gente viu a ministra Rosa Weber insurgindo contra o posicionamento do ministro relator Gilmar Mendes, com base num argumento interessante que tinha a ver, justamente, com o que estava em jogo. Então, a formulação sobre o problema enfrentado pela ministra Rosa Weber foi diferente do que estava sendo apresentado pelo ministro Gilmar Mendes. O que ela afirmou? Que essa ADPF, ela vinha de uma série de decisões judiciais, então, primeiro, ela contestou a possibilidade da ADPF, nesse caso, estaria substituindo os recursos apropriados, né? Que, nesse caso, então, a ADPF não seria cabível, mas, para além disso, que no caso em questão, a discussão da maneira como estava sendo apresentado, ou seja, a prevalência do acordado sobre o legislado, não era o que se extraía, né? Desses autos, dessas decisões. O que ela aponta é que, em boa parte das convenções que foram trazidas e que baseavam essas decisões, essas convenções, elas apenas se remetiam ao dispositivo da... fazer uma remissão ao dispositivo da CLT, ou seja, então, a discussão não era sobre afastar ou não a CLT, mas como interpretar essa previsão para os casos concretos, né? Se havia possibilidade de verificar, de controlar a jornada de trabalho nos casos concretos. Ou seja, o que ela disse no fim das contas? Falou, olha, o problema que está em jogo aqui não é esse que o ministro Gilmar Mendes que está dizendo que é o problema. Por isso, essa ADPF, primeiro, né? Não é cabível e, depois, ela deve ser julgada improcedente. Então, ela prevaleceu, né? A partir dessa análise do caso concreto, né? Dizendo que a discussão de fundo não era essa, tal qual o ministro Gilmar Mendes estava apontando, que parece, sim, que é a discussão que vai se deslindar aí a partir do julgamento do Ari, né? Que ainda não está concluído. Agora, Juliana, a gente sabe que esta composição do Supremo tem uma visão sobre o direito do trabalho muito diferente da visão que a ministra Rosa Weber e o ministro Edson Fachin, por exemplo, o ministro Lewandowski também adotam, né? A visão deles. É interessante que, nesse caso, o voto da ministra Rosa prevalece, mas parece mandar um recado diferente, né? Um recado contraditório. É como se o Supremo tivesse mudado a sua visão em relação ao direito do trabalho, sendo que, como é a expressão que o ministro Fux usou várias vezes, Juliana, no voto dele para falar sobre realidade? Era o ranking de business, né? Isso, ele disse que esse tipo de decisão podia gerar insegurança jurídica, então que era melhor esclarecer logo qual era o posicionamento do Supremo com relação à questão de fundo que o ministro Osmar Mendes estava apontando, né? O que eu acho interessante com relação a isso, essa formulação que você falou, né? Se esse seria um caso diferente do que o Supremo vem decidindo sobre isso, é que, embora essa maioria do Supremo esteja sinalizando já há algum tempo o seu posicionamento a favor do acordado, né? Da prevalência do acordado sobre o legislado, essa decisão da ministra Rosa Weber mostra um pouco que tem disputa, né? Ainda, ainda que ela esteja na posição minoritária, geralmente acompanhada dos ministros Edson Fachin e Ricardo Lewandowski. A gente tem dois casos do passado que são citados várias vezes, né? Um caso de relatória do ministro Teori Zavascki, de 2014, sobre pagamento de horas de deslocamento e um de 2015, de relatória do ministro Barroso, sobre um plano de demissão voluntária, né? Que ia contra o dispositivo da CLT e que, no caso, ele disse que valia, né? A maioria se colocou pelo posicionamento de que prevalecia esse acordado desde que respeitados os patamares mínimos, civilizatórios da Justiça do Trabalho. E essas decisões, esses precedentes, eles têm também gerado repercussões na Justiça Trabalhista no sentido de criar distinções, né? De, nos casos concretos, dizer, olha, nesse caso aqui, tudo bem, teve essas decisões do Supremo, mas nesse caso não se aplica, né? Seja porque não é uma situação semelhante, seja porque esses patamares mínimos não estão sendo obedecidos, e aí o tema retorna ao Supremo, né? Nesses julgamentos dessa semana, mas nesse retorno, a ministra Rosa Weber, alinhada a esse posicionamento da Justiça do Trabalho, né? Mostra que tem discussão, né? Que os casos são diferentes, que os casos concretos apresentam maior complexidade, então é interessante, porque essa maioria a favor do acordado sobre o legislado, ela se mostra, né? Nas fundamentações dos votos, mas no que é possível resistir, acho que a ministra Rosa Weber tá resistindo, né? Colocando essas objeções relacionadas aos casos concretos, que me parece que vai na linha da resistência também que a Justiça do Trabalho tem colocado, por isso que o caso volta. E aí eu queria, inclusive, chamar o Tomás pra essa conversa, porque tem um ponto aqui, né, Tomás, sobre a DPF. E a gente tava conjecturando aqui, em hipóteses, por que não julgar o agravo no recurso extraordinário, né? A repercussão geral, que a gente aposta, porque os ministros já falaram que a tese do acordado vai prevalecer, por que não colocar essa tese antes, ou esse julgamento antes da DPF? Claro, a DPF tem precedência, mas por que não discutir a tese num processo em que vai ser firmada? Por que não discutir essa tese antes e depois julgar a DPF? Mas enfim, queria te ouvir sobre isso. A DPF é um assunto que a gente já discutiu várias vezes aqui, porque tem a DPF pra tudo hoje no Supremo, e nesse caso a ministra Rosa fez ali uma restrição, né, ao cabimento desse tipo de ação. Oi Felipe, Diego, Juliana. Nossa, tem várias coisas aí que foram levantadas, né? Eu acho que eu queria, antes de mais nada, continuar o que a Juliana acabou de falar, né, sobre a relevância da ministra Rosa ter feito isso. Eu acho que tem uma relevância que é pro tema, né, o tema em si é relevante, e ela tá dizendo, olha, não dessa maneira, não aqui, né, não hoje, né, pelo menos, eu posso perder na próxima, mas não vai ser nesse, não vai ser desse jeito, né, acho que tem também, eu fiquei pensando aqui, né, enquanto eu ouvia, acho que tem também um recado ou uma preocupação, talvez, institucional, né, porque tem um certo desrespeito se você pensar institucional do Supremo numa DPF, que não faz isso, dá uma decisão que, digamos, em certa medida, se sobrepõe ao TST, né, pra além do tema, né, eu fico pensando do ponto de vista dos ministros do TST e do próprio TST, falando, poxa, mas não é isso que a gente tá fazendo, e um desrespeito, assim, você fala, ah, não interessa que não é isso que vocês estão fazendo, a gente tá aqui pra resolver o tema, mas interessa, né, interessa se é isso que vocês fizeram nesses casos, se não é, e daí vem um elemento, acho que institucional mesmo, que eu imagino que a própria ministra Rosa V vai ser sensível a esse tipo de coisa, vindo do tribunal, e que eu acho que é um segundo tema, né, acho que ele pode, as duas coisas se misturam, mas elas não são a mesma coisa, né, um é, digamos, a falta de apoio ou de posicionamentos firmes, protetivos de direitos trabalhistas no Supremo, a gente tem uma minoria hoje que tem essa preocupação, é um tema que a gente volta, às vezes, é curioso, né, a gente sempre fala dos anos que o Partido dos Trabalhadores teve na presidência e pôde nomear ministro para o Supremo, é curioso que você não tenha mais ministros comprometidos com o tema que é central ao trabalhismo, né, central ao nosso projeto constitucional, em certa medida, é uma parte importante da Constituição, a proteção dos direitos dos trabalhadores, mas a esse projeto que estava no Executivo e que tinha, e que você tem alguns, né, a ministra Rosa Weber, o ministro Fachin, claramente tem um compromisso com isso, o ministro Lewandowski em alguma medida, mas isso não é a tônica, e é interessante a gente pensar como essas coisas acontecem dessa maneira, isso não estava no radar, não era uma preocupação, né, se você é o partido que está no poder e você é o Partido dos Trabalhadores, você não está preocupado com a ameaça aos direitos dos trabalhadores daqui 10 anos, daqui 20 anos, me parecia que era um partido que estava muito mais preocupado com ter ministros que eram, digamos, estavam em sintonia com coisas que o partido queria fazer e que poderiam ser questionadas naquele momento, né, então é uma composição que, apesar das suas muitas variedades, de maneira geral comprometida com o tema de direitos fundamentais, mesmo que tenham compromissos, às vezes esses temas entram em choques, alguns com alguns direitos mais do que outros, tem uma visão, de maneira geral, pró-direitos sociais, pró-social-democracia, então é interessante que seja isso, mas o trabalhismo em si não está ali, ele aparece incidentalmente nesses ministros, e a ministra Rosa Weber, digamos, ela sabe que ela está lá, acho que ela sabe que ela vai perder nesses temas, os próximos ministros que votaram com ela claramente já anunciaram a sua disposição a deixar o acordado se sobrepor ao legislado em diversas maneiras, é isso que a gente vai ver, isso nos traz então para, então, por que julgar esse caso dessa maneira, julgar nesse caso primeiro? Eu acho que primeiro tem uma questão que é formal, tem uma DPF, ela vai ser julgada, os temas são os mesmos e geralmente você coloca a DPF primeiro, por ser o processo objetivo, antes do processo subjetivo, mas tem uma outra questão que é, ninguém sabia que ia ser esse o resultado, foi perto, no final das contas, se alguns ministros não tivessem decidido acompanhar a ministra Rosa Weber, teria sido, a gente teria tido, na verdade, aquela coisa que eles acontecem, de ter a mesma tese afirmada na DPF e nos R.S., quando às vezes julga três ao mesmo tempo, da mesma maneira, alguns com seus nuances, se a gente for pensar em certa medida, não é tão diferente do que aconteceu com a questão de medidas protetivas que tinham a ver com, não só com o BB e dirigir, mas com, digamos, seguranças nas estradas, você tinha ADIs e você tinha REs ao mesmo tempo, isso é meio que normal de como o Supremo joga isso, às vezes eles podem achar que vai ser tudo julgado ao mesmo tempo, é interessante, no entanto, que o Supremo, dessa vez, nessa liderança da ministra Rosa Weber, tenha dito, olha, não dá pra fazer tudo com a DPF, tem certas coisas que a gente vai ter que fazer com a RE, e que é um tema muito mal, é um tema muito mal trabalhado pelo Supremo, porque o Supremo em geral trabalha muito, talvez seja verdade para instituições em geral, mas o Supremo trabalha muito mal com limites a seu próprio poder. É muito difícil você pegar e ter uma clareza do tipo, olha, com toda certeza a regra para cabimento de ADPF é essa, e portanto essa ADPF com certeza vai ser conhecida, essa ADPF com certeza não vai ser conhecida. O que a gente vê é que para além dos conceitos abstratos, que qualquer aluno que estudou isso na graduação sabe, na prática, se eles identificam aqueles requisitos como estando presente ou não, varia na prática do quanto que eles querem julgar aquele caso naquele momento, do quanto eles acham importante se valer de algum recurso que tem na ADPF para isso, né, a gente estava falando aqui antes do programa começar e eu vou parar agora falando, a gente respondendo diretamente a sua pergunta, né, e parando com isso. O elemento, uma das coisas famosas, os elementos fundamentais da ADPF é a chamada subsidiariedade, né, não caberia ADPF se você tiver um outro meio capaz de fazer aquilo, né, então, só que é claro que essa subsidiariedade pode ser interpretada de maneira mais ou menos estrita, dependendo tanto da visão daquele ministro, tem ministros que tem uma visão mais ampliativa, mais restritiva, quanto do quanto você quer, de fato, julgar aquele caso naquele momento. Porque sempre existe uma possibilidade de você fazer pelo controle concreto ou pelo caso subjetivo algumas daquelas coisas, ainda mais se você pensar QRE, QRE tem repercussão geral, que tem diversas capacidades de você resolver questões por um caso que é concreto na sua origem, mas que pelo mecânico da repercussão geral tem consequências mais amplas. Mas, por outro lado, também é verdade que, se dependendo de como você fala sobre isso, do que você enfatiza, tem certas coisas que só a ADPF faz pra você, né, só a ADPF vai te trazer certas consequências ou certos mecanismos, né, a capacidade de você vincular de uma determinada maneira, a maneira como vai caber a reclamação, diversas... Então, se você enfatiza algo que é específico da ADPF e que só a ADPF faz, não tem nenhum meio que faça o que a ADPF faz exatamente. Por outro lado, sempre existem outros meios, e ainda mais, como disse, com a repercussão geral, meios que vão além do caso concreto de uma maneira relevante. E daí você vai ver que vai depender muito do Supremo. Então, me chama a atenção que, se é verdade que o Supremo, nesse caso, teve uma maioria que topou dizer que não cabe tomar essa decisão no ADPF, eles fizeram isso numa situação em que eles podem, no mesmo dia, na mesma sessão, no dia seguinte, julgar esse tema. O grande teste pro Supremo que eu queria ver é um dia que eles forem capazes de falar isso, não cabe, e é isso. E tchau, e a gente vai esperar agora. Vamos ver o que acontece. Isso não cabe em ADPF, e vamos esperar que um recurso chegue pra lá na frente, discutindo um caso concreto. Porque, no final das contas, a ADPF funciona como uma pesca de arrastão, ou como algo muito mais amplo. Dá uma decisão que já vincula os demais, tudo bem, a repercussão geral também, mas com a especificidade do caso concreto. A ADPF é como se fosse uma bomba atômica, e aí o Supremo não topou nessa. Diego, eu queria chamar você pra essa discussão, inclusive, justamente sobre a ADPF. A gente tem visto o número de ADPFs aumentar bastante, casos de favelas, terras indígenas e covid, e por aí vai. E aí, interessante que nesse caso, parece até um ponto fora da curva, né? O Supremo dizer, não, não, isso aqui não é caso de ADPF. Sim, acho que esse... E nesse caso, se a gente for pensar formalmente, né, o que que essa decisão representa formalmente pro status quo legislativo no país, nada, né? Porque foi uma decisão por uma improcedência, o que também é algo raro no Supremo, né? A gente pode... Não raro, exótico, mas com muito mais frequência, você vê decisões em que o Supremo, num caso como esse, poderia fazer uma interpretação conforme, dizendo assim, olha, realmente, aqui a gente não vai entrar em decisões específicas, mas é importante frisar que, ao se interpretar esse dispositivo da CLT, ele tem que ser compatibilizado com uma coisa que o Supremo já decidiu, que é, prevalece o... o legislado subnegociado, ou o contrário, dependendo do que aquela maioria quiser fazer. E é interessante que, nesse caso, os ministros não toparam fazer isso, né? Não houve interpretação conforme, improcedência a ponto. Significa que nada muda, exceto, como o Tomás apontou, essa é uma decisão muito mais importante, não sobre o tema de fundo, mas sobre o cabimento da ADPF, sobre os limites da ADPF. Também é importante enfatizar, acho que o Tomás também sinalizou isso, que é muito mais fácil você ver os ministros decidindo... não, esse não é um caso para a ADPF, quando eles sabem que o mesmo tema vai ser decidido em outro processo que está ali já no quintal, né? Já está pautado para ser decidido. Então, é fácil você dizer não aqui, quando você pode dizer sim no do outro. Mas aí eu levantaria uma pergunta mesmo assim, né? Por que, então, que isso foi pautado? Uma coisa é você dizer, se está pautado para julgamento, como disse o Tomás, tem uma regra formal que diz que a preferência é para a ADPF, isso faz todo sentido. Também é importante que você responda uma questão, se cabe a ADPF ou não, se faz sentido nesse caso ou não, isso é uma questão processalmente importante que o Supremo respondeu, embora concordo com a avaliação do Tomás, o que isso quer dizer para o futuro? Não muito, né? Em outros casos, a gente sabe que eles não vão seguir necessariamente essa visão. O próprio ministro Toffoli, por exemplo, se eu puder fazer aqui um breve parênteses, naquela ADPF que a gente comentou no programa anterior, nesse ano, envolvendo uma alegação de que os crimes de abuso de autoridade não poderiam ser aplicados a juízes e MPs, eu não estou exatamente aqui com o... Desculpa, abuso de autoridade não, prevaricação. Essa ADPF, naquele caso, não houve tecnicamente interpretação conforme, porque o que o ministro Toffoli acabou decidindo, votando no sentido de uma não recepção parcial, uma inconstitucionalidade sem redução de texto, excluiu da incidência do crime de prevaricação algumas situações, mas no fundo, o que ele está falando naquele caso, me parece, está em tensão com o que ele falou nesse caso, quando ele concordou com a ministra Rosa Weber, que ele disse, olha, se eu entendi corretamente a posição dele, tem decisões que podem estar certas ou erradas, discutindo, interpretando a legislação trabalhista, conciliando isso com esses acordos em cada caso, essa não é uma discussão para ser feita em abstrato, disse o ministro Toffoli. E, então, com igual desenvoltura num caso anterior, ele poderia ter adotado esse caso que eu mencionei de prevaricação, ele poderia ter feito a mesma coisa, ele poderia ter dito, olha, aqui, saber se determinadas condutas praticadas por juízes ou magistrados constituem crime de prevaricação ou não, dado que elas envolvem essa atividade fim, de decidir ajuizar uma ação, ou de decidir receber uma denúncia ou condenar, eu acho que, sempre que no caso, isso envolver esse tipo de atividade, não cabe prevaricação. Isso é uma questão para ser aferida no caso concreto, essa seria uma leitura possível, seria uma posição possível nessa decisão anterior. Então, acho que só reforçando o ponto do Tomás, que nem sobre esse tema do escopo da DPF, que no fundo é uma coisa que está sendo decidida nesse caso, a gente pode contar que isso vai gerar qualquer sombra para o futuro, qualquer legado para o futuro que está sendo decidido hoje. Aí fica a pergunta, então, a segunda pergunta que eu queria levantar, mas, então, por que fizeram? O que pautaram? Aí a gente pode só especular, a gente pode especular que alguém, talvez o ministro Gilmar, ao ter pautado, possa ter imaginado que conseguiria fazer com uma decisão em ADPF algo que não seria possível, simplesmente decidindo o tema de repercussão geral. E aí, talvez a gente pode imaginar que talvez a ideia seria talvez fazer algum tipo de interpretação conforme, no mínimo, mas alguma coisa que permitisse depois o Supremo receber reclamações sobre o tema. Talvez isso pudesse ser uma das coisas que estavam no radar. Mas, Diego, queria te pedir para você detalhar um pouco isso, estava até aqui mandando essa mensagem para vocês, qual a diferença, qual seria a diferença se a decisão fosse em ADPF? Ela seria mais ampla, seria vinculante, ela, como você disse agora, caberia reclamação num caso de descumprimento, ela seria mais geral, impediria, por exemplo, que a Justiça do Trabalho dissesse, olha, nesse caso concreto é diferente da repercussão geral, portanto, eu posso continuar tendo o meu entendimento a despeito da posição do Supremo, é isso? Então, deixa eu só fazer uma ressalva antes, a gente está aqui, a gente não, o que diferença faz decidir em ADPF, me parece que seria uma coisa que talvez alguns ministros poderiam estar justamente querendo disputar nesse caso, não me parece que é tão evidente que você conseguiria, que seria possível fazer com a ADPF nesse caso. Agora, a tese em repercussão geral a princípio você não pode usar uma reclamação pura e simplesmente, tem outros instrumentos para isso, você tem um acesso facilitado ao Supremo, você consegue mais facilmente reverter uma decisão mais rapidamente, tem um procedimento diferente para você atacar decisões anteriores, decisões de distâncias inferiores que contrariem, mas no caso de um processo objetivo de controle de constitucionalidade, se você consegue dizer que aquilo era de fato uma decisão com efeito vinculante do Supremo, se você consegue mostrar que parte da decisão era, por exemplo, um entendimento que o Supremo está adotando naquele caso, você conseguiria então ter talvez um escopo muito ampliado para uma reclamação no futuro, qualquer decisão que desobedeça a decisão do Supremo poderia ser obediata de reclamação. O Supremo é bastante flexível também, tem sido mais flexível ao entender o reclamamento de reclamação, mas não me parece óbvio, não me parece uma coisa que evidentemente você conseguiria com a DPF nesse caso dar uma decisão que produzisse algum efeito vinculante com uma interpretação que o Supremo está fazendo, dizendo que, porque no fundo a posição do próprio tribunal em casos anteriores não é uma posição absoluta de que sempre prevalece o negociado sobre o legislado, então acho que, desculpa, o legislado sobre o negociado, tem algumas exceções lá em casos anteriores, então não está nem muito claro para mim, acabei aqui abrindo um parênteses muito longo, deixa eu dar uma mini recapitulada, supondo que o ministro Gilmar talvez achou que era possível firmar uma posição muito clara nesse caso, resolvendo várias dessas coisas que estavam em aberto na jurisprudência do Supremo e que ele conseguisse depois apresentar isso como parte dessa decisão vinculante do Supremo ele poderia talvez abrir as portas para reclamações no futuro, estou especulando porque não me parece evidente que seria possível fazer isso nesse caso, agora outra coisa que eu acho que vale observar, sim, claro, eu fiz a pergunta para o ministro Gilmar Mendes, inclusive, um pouco antes da gente gravar, perguntei para ele por que não pautar o recurso extraordinário da repercussão geral antes, já que tudo indica que hoje, nesta quinta-feira quando nós estamos gravando, essa tese vai prevalecer e ele deu uma resposta muito objetiva, não, a DPF veio antes, então, é claro, isso a gente está inferindo e a gente sabe que no Supremo quase tudo, não, mas uma boa parcela do que é feito é estratégia também, então, acho que a gente está sendo correto aqui em dizer que a gente está inferindo uma possibilidade sem dúvida, não, estamos especulando, e aí eu só retomaria um rápido ponto do Tomás, que na verdade a gente não sabe o resultado de antemão, a ministra Rosa conseguiu ali emplacar esse ponto, como a Juliana observou, numa disputa, era uma coisa que não estava, estava em aberto, tinha ministro indo para um lado, acho que é seguro dizer até que alguns ministros devem ter firmado posição na sessão sobre esse tema específico, talvez por isso, a ideia de que não faz diferença, Paulo, vamos jogar os dois juntos, vamos colocar um depois o outro, porque o resultado vai ser mais ou menos o mesmo, acho que pode ter vindo também, se houve cálculo, pode ter vindo um erro de cálculo, um cálculo que não saiu como esperado, e enfim, e de qualquer maneira esse caso serve como sinalização, a gente está falando aqui sem a decisão na questão de fundo de fato, mas não faltaram oportunidades para os ministros a sinalizarem qual vai ser a sua posição sobre essa decisão futura. E pensando nessa questão da DPF, também acho que é um pouco nessa linha talvez uma tentativa de firmar uma tese bem geral, um resultado bem geral sobre a prevalência do negociado sobre o legislado, que talvez o recurso extraordinário tenha, por mais que se formule uma tese a partir dali, tem uma conexão com um caso concreto que pode limitar o escopo daquela decisão na linha do precedente do teorismo da Vasco que não teve a repercussão geral reconhecida, mas que ia na linha de que era necessário ter uma vantagem correspondente para o trabalhador na convenção, e isso foi utilizado várias vezes para justamente justificar essa não prevalência do acordado sobre o legislado. Então, essas nuances do caso concreto que talvez tentasse superar com uma decisão na DPF bem ampla sobre a prevalência do acordado em todos os casos, talvez com exceção daquilo que violasse o núcleo dos direitos trabalhistas previstos constitucionalmente. Até na sessão o ministro Barroso fez um esclarecimento sobre o precedente do qual ele foi relator, fazendo essa nuance do próprio precedente dele, dizendo, olha, só lembrando que o meu precedente em que eu liderei o tribunal para essa prevalência do acordado no caso de plano de demissão, eu ressalvei o fato de que existem direitos trabalhistas que não podem ser negociados ali, não podem ser objeto de abrir mão ou de alguma coisa do tipo. Então, talvez fosse uma tentativa de evitar essas nuances, não sei, eu fico me perguntando aqui. Uma outra coisa que eu chamaria atenção, que eu acho que vai bem na linha do que vocês falaram, da ministra Rosa Weber, colocar limites para a DPF, enfim, eu acho que tem um movimento interessante de ir aos altos, de olhar o que está sendo discutido, de ter um rigor com relação ao trabalho até procedimental ali do Supremo, porque às vezes a gente fica com a impressão que o Supremo decide o que quer a partir do que está colocado ali, que não necessariamente o que está colocado limita o escopo da decisão, a gente falou do tempo da decisão também, existem muitos manejos possíveis desses instrumentos no Supremo e que às vezes de alguma maneira transmitem essa sensação de que acabam podendo fazer tudo com o que está colocado, então mitigando um pouco aquela ideia de que o juízo tem que ser provocado, de que as partes que tem que trazer, fica às vezes uma impressão de que o Supremo é muito ativo nessa seleção do que vai julgar. Então esse caso da ministra Rosa Weber ia ao caso que está colocado, ir aos altos e a inicial e dizer olha, não é isso que está em jogo, acho que é importante também nesse movimento se soma a essa ideia dos limites relacionados ao alcance da DPF e também me parece importante. Maravilha, Juliana, a gente vai fechando aqui o nosso programa dessa semana, mas eu queria, aqui a gente não vai fazer uma rodada completa hoje de fato da semana ou personagem ou decisão, mas duas, eu queria falar sobre um ponto específico para a gente fechar e chamo o Diego também para falar sobre outro. Existe uma aposta hoje na política de que o Supremo pode resolver, Supremo, leia-se André Mendonça, possa resolver um problema que está cometendo o país, a equipe econômica e também interessa obviamente aos planos eleitorais do presidente Jair Bolsonaro, que é o controle do preço dos combustíveis. Em discussão no Congresso, um projeto que limita a alíquota de ICMS sobre combustíveis, já há uma decisão do Supremo sobre ICMS em telecom e energia e aí agora o Congresso discute uma proposta nesse mesmo sentido, definir combustíveis como produtos essenciais e aí limitando a alíquota do ICMS. E aí André Mendonça se tornou o relator deste assunto, tem uma audiência de conciliação com os governadores e a gente sabe que muito dificilmente chega a ser uma conciliação sem que haja uma compensação para os estados, mas esse é um tema de fundamental importância para o país, obviamente, para o controle dos preços dos combustíveis que aumentaram muito e aumentam também no mercado internacional, mas essencialmente muito importante também para os planos eleitorais do presidente Jair Bolsonaro. Diego, a gente teve a chacina na Vila Cruzeiro e sempre que volta, sempre que há um caso como esse, há uma acusação de que parte da culpa seria do Supremo Tribunal Federal pela decisão que foi dada pelo ministro Edson Fachin, depois referendada pelo plenário naquela DPF das favelas que limitava operações em comunidades. Então, queria te ouvir um pouco sobre isso, a gente já falou que Supremo Tribunal Federal vai ser tema de campanha, mas queria que você reagisse a esse comentário que foi motivo inclusive de manifestações dos ministros do Supremo no início da sessão nessa semana. Fora o fato de que como o próprio representante da polícia nesse caso, esqueci a patente agora do oficial que deu a declaração dizendo que basicamente essa operação ali na Vila Cruzeiro ocorre porque criminosas haveriam migrado a partir da decisão do Fachin referendada pelo plenário como como você observou. Fora o fato de que como ele mesmo reconhece na sua fala não tem evidência nenhuma disso, né? Ele diz estamos estudando o tema mas pelo que a gente está vendo o que é uma confissão de leviandade extrema você fazer uma afirmação dessa dessa forma nessa declaração nesse momento quando na verdade isso não era mais importante do que estava acontecendo ali mais importante era o número de mortos, né? E as condições nas quais essa intervenção policial foi realizada mas é interessante notar que isso é mais um indício dessa não só da politização das forças policiais, né? Porque claramente no sentido no contexto político atual o processo eleitoral que a gente vive é um processo que também acaba sendo sobre o Supremo, né? De um jeito que não foi em 2018 interessante a gente pensar como em 2018 alguns temas eram parecidos mas muita coisa era diferente em 2018 já havia talvez os elementos para o Bolsonaro ter feito uma campanha centrada no Supremo de alguma forma houve algumas rúgicas houve alguns, né? Mas de modo geral o Supremo até aquele momento não tinha sido um super foco de ataque do Bolsonaro se a gente for lembrar quando saiu a declaração do Eduardo Bolsonaro num vídeo de alguns meses antes da eleição que ele tinha falado o cabo e o soldado que se tornou essa imagem infeliz recorrente no debate público brasileiro o presidente Bolsonaro imediatamente alguns dias depois deu uma declaração pediu desculpas não que isso abone de qualquer forma o que aconteceu mas acho que era um sinal de que ali não era confronto com o STF acho que agora é bem diferente essa vai ser uma eleição que vai ser sobre isso e eu acho que o guarda da esquina nesse caso já está sinalizando de que lado esse debate não só de que lado está mas como que vai ativamente contribuir com esse debate eu acho que a gente deve provavelmente ver outras declarações desse tipo no futuro eu fico aqui fazendo uma diga Juliana por favor eu ia só lembrar como você mencionou que no início dessa sessão do julgamento trabalhista que a gente estava mencionando o ministro Gilmar Mendes abriu a fala dele claro lamentando essa violência da polícia mas chamando atenção por fato de que olha o Rio de Janeiro se superou ainda que parcialmente a sua crise foi com grande contribuição desse tribunal então dando esse recado sobre a perspectiva inclusive financeira dizendo olha o tribunal não está só atrapalhando não lembrem-se que o tribunal já contribuiu e já beneficiou então achei que foi um recado bem explícito que não se limitou ao caso em si ele mencionou o caso ele lamentou essa chacina terrível mas ele conectou isso com outra dimensão é interessante Juliana essa menção que você faz porque no caso de Daniel Silveira algumas acusações que foram feitas ao Supremo o próprio tribunal cobrou da política uma espécie de solidariedade a gente falou disso no episódio anterior justamente por decisões que tinha tomado enquanto o ministro Gilmar fala disso dessa maneira ele está lembrando disso de que o tribunal também ajudou o Rio de Janeiro e agora pede um pouco de sei lá de solidariedade ou de de compreensão em relação a isso só ia dizer um pouco de respeito de inscrição e adequação institucional não é papel do coronel da PM falar nesses termos sobre a decisão do Supremo nesse contexto acho que eu complementaria o que você falou mas eu digo só me permita reagir eu não sei em que momento isso virou isso mudou mas a gente ouvindo ministros do passado eles diziam uma declaração como essa e não falavam especificamente dessa específica mas ela seria impensável mas também é de se perguntar onde é que o Supremo abriu suas portas para receber essas pedradas porque não é só ele não está inerte sem fazer nada e levando umas pedradas nesse caso concreto eu concordo plenamente com você mas eu acho que é uma discussão para o futuro como é que o Supremo se readequa a essa nova realidade porque essas críticas elas só vão aumentar e se tornaram populares mas agora todo mundo critica o Supremo e se sente livre para isso Tomás e tem que ser livre para criticar o Supremo é claro mas não no nível que a gente está vendo inclusive eu acho que sobre esse tema o Supremo se colocou numa situação em que que basicamente a gente tem três níveis do que está acontecendo em uma operação como essa uma é se as coisas que foram exigidas com protocolos a serem cumpridos por esse tipo de operação que foram exigidas na decisão do ministro Fachin por exemplo se estão sendo cumpridos o outro que a gente tem que levar em conta é que mesmo que alguns daqueles requisitos sejam cumpridos você pode ter desvio de conduta dos policiais ao conduzirem operações dando um exemplo básico naquela decisão falava que deveria ser em situações excepcionais que o Ministério Público deveria ser notificado mesmo que todos esses passos sejam cumpridos o primeiro passo é que essas coisas devem ser cumpridas esse exército deve ser cumprido e pode ser que eles não tenham sido cumpridos mas o outro é mesmo que todos eles tenham sido cumpridos isso não significa que não possam ter abusos e violações durante essas operações e daí a gente tem que trabalhar com dois níveis de questões um é a maneira como a justiça processa a responsabilização individual por esses abusos seja dos comandados seja dos comandantes e a gente tem um histórico muito ruim em relação a isso e o outro é de que maneira o Supremo Tribunal Federal atrapalha ou ajuda em decisões mais amplas sobre por exemplo competência da justiça militar e esse tipo de temas que não são descolados uma coisa se você está trabalhando com requisitos mais amplos que às vezes acontece em essas DPFs de comportamento e às vezes isso aparece em ADPFs é claro que tem um ponto em que colocam-se parâmetros que devem ser seguidos mas o outro é o ponto da responsabilização individual pelos desvios também chega no Supremo e daí talvez seja um bom momento da gente também pensar quanto a relação do caso concreto com o abstrato então a gente tem às vezes numa DPF falando de questões estruturais apresentação de certos requisitos de procedimento importantíssimos mas vários desses casos vão acabar sendo julgados como casos concretos pela justiça e de novo as decisões do Supremo sobre competência vão fazer diferença em relação a isso talvez muito mais relevante para afetar o não comportamento dos atores nesse tipo de caso então pensar sobre esses casos de uma maneira macro e como eles se relacionam se o Supremo quer de fato intervir nesse debate são questões sobre essas questões sobre utilização de uso de câmera sobre o que acontece com essas imagens e tantos outros casos que estão aparecendo e que vão chegar no Supremo ou que estão chegando no Supremo que tocam com pontos relacionados com isso e não dá para a gente pensar sobre esse caso olhando só para o caso do ministro Fachin e só para a relatoria do ministro Fachin se o Supremo vai de fato intervir nesse tema de uma maneira produtiva essas diversas questões tem que ser pensadas de uma maneira sistêmica e daí sim faria sentido talvez que o Supremo pensasse na sua pauta pensasse no que está pendente do julgamento pensasse em como que essas coisas podem ser coordenadas para um julgamento em que elas façam sentido sistêmico para atuar em relação a esse tema isso vale não só para esse tema para todos esses temas estruturais em que o Supremo se preocupa então a gente tem agora uma DPF ampla para lidar com questões de racismo que foi proposta e diversos outros casos do Supremo que tocam em temas como esse a gente tem o tema da questão prisional a gente tem o tema de questões ambientais e na questão prisional não se julga porte de droga e continua tendo uma prisão em massa etc não existe uma consertação sobre os temas mas enfim Tomás obrigado Juliana Diego a gente volta na próxima semana com mais um sem precedentes obrigado e até lá o Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política agora ficou mais fácil antecipar cenários ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos três poderes tem acesso aos nossos alertas e apostas da semana análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas relatórios especiais ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional Jota ProPoder a plataforma número um de relações governamentais no Brasil do Brasil Amém.